Eu penso o seguinte, o PT teve 13 anos de chance, aí os pobres deixaram ser pobres? Não. O cara roubaram pra cacete? Roubaram. A educação melhorou? Não. Piorou. A cultura piorou. Então, vamos mudar. Qual é a chance de mudar? Tem que ser um cara do outro lado. Porque todos os outros, tirando talvez o Amoedo, estão do lado de lá. Ah, então é uma questão de lógica. Por que eu vou manter esse pessoal? Entendeu? Então, eu não quero casar com o Bolsonaro e nem acho que ele é o salvador da pátria e que tudo que ele fala é perfeito. Mas é a única chance de, inclusive, desaparelhar o governo. Qual é a alternativa? A alternativa é deixar como está. Não. Essa não me serve. Entende? Eu quero mudar. Pô, se errar, ah, não, puta, não era isso? Daqui a quatro anos, volta. Mas eu não tenho medo, por exemplo, ah, ele vai pegar e vai transformar o Brasil numa ditadura militar. O medo é muito maior do PT transformar o Brasil numa ditadura de esquerda do que o Bolsonaro. Porque se o Exército quisesse fazer isso, eu já tinha feito. O próprio Bolsonaro não iria se candidatar e correr o risco de perder. Então, eu acho que alguns medos são injustificáveis. É o medo do novo, é o medo de, sabe, de mudar. E, ao mesmo tempo, tem a ideia de, ah, eu quero mudança, mas deixe que eu não mude nada. Eu acho que o Brasil precisa muito, como uma criança que, sabe, saiu dos trilhos, precisa de um, ouvir umas verdades ruins, falar, olha, sabe o que acontece? Pô, o pessoal, a maioria do pessoal é burro. Entendeu? A maioria do pobre, tem que dar condições do pobre se virar sozinho. Não tem que ficar dando tudo para ele, porque daí eles param de trabalhar. São coisas que a gente observa só. E ninguém quer falar, porque, ah, puta, isso pega mal eu falar isso, não sei o que, sabe. Mas a gente tem que ouvir isso, tem que falar essas coisas, porque senão não muda. Mas a gente tem que falar, porque, ah, já, 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 já. Tchau. Tchau. Tchau.